Obrigado. 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 Welcome to VMC, Ganna. Welcome to VMC, Ganna. Welcome to VMC, Ganna. Welcome to VMC, Ganna. Então, eu vou falar sobre isso. Então, o que eu acho que é um ponto de ver, é um ponto de ver, e organiza-se a todos os trabalhos e disciplina-se a todos os trabalhos. Então, eu não sei o meu amigo. Como eu digo, eu tenho que viver com a correcção de bifurcamento. Agora, a pessoa que está na corporeada, é uma pessoa que está na corporeada. Quando você está na corporeada, você está na corporeada, você está na carreira, na personalidade, você está na carreira e na carreira. Então, o que eu falo? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu acho que você está na corporeada da verdadeira. Eu não sei se você deve ir ao nosso texto do The Perfecto. Se você deve ir ao seu texto do The Perfecto. Eu não sei se você deve estar no sotinho como um milano de 45h e até o outro. Eu não sei como se você pudesse, você está na corporeada, você vai dirigindo um e de foco a casinha. Se você pode ter tudo o relacionamento, eu não sei quanto. Eu sei como se eu conseguir este tipo de sorpo. Não tem um aclárito. Então, eu acho que é um problema game. Nós falamos em inglês. Vamos nos chamar de outros. Eles não estão ficando em casa. Eles não estão ficando em casa. Mas eu não tenho a resposta. Eu tenho que ter dois problemas. Um... 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 Eu me lembro de fazer isso. Então, eu acho que é muito importante. Então eu digo, o que é que é que é o que é que é isso? Um ano, eu teve um dia, a criança, um dia, um dia. Isso é o que eu tinha. Então, nós vamos gravar um dia. Estamos ensinando o dia. Estamos ensinando o dia todas as pessoas. Na época, as pessoas falam bem, está bem mais... Com a coisa, um alcança. Um, vamos lá, não vai começar a se eu viajar, não vai começar. Um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu me lhe agradeço, e me lhe agradeço, e me lhe agradeço, e me lhe agradeço, e me lhe agradeço para que ela meconte o tema. Eu me agradeço, e com essa conversa que eu sempre agradeço. Não tem nenhum resultado. Eu não tenho certeza. Mas a pessoa me deu certo. Eu tenho certeza que você precisa de se você, você tem que ir para a empresa. Eu me confio. Se você não fornecer, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu me confio. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu não me lembro. Eu me lembro que você está fazendo isso. Porém, eu me lembro que você está fazendo isso. E aí 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 Não é necessário que eu me venha com a de mim. Agora eu não posso fazer algum problema de alternativas. Eu não posso fazer algum problema de nutrientes. Mas depois de nós estamos, não temos um problema de saúde. Vamos fazer um problema de carne nas nossas vidas. Não tem nada a tiado a flesha, mas também a teóra. A teóra a teóra a teóra a teóra a teóra. Porque eu estou muito bem. ... ... ... ... ... Defesa de comida, defesa de comida à carne, E McCarrão de comida em uma vida na massa avermaid. Não há uma pessoa que não tenha visto. Segura uma pessoa que usra um governo para um bolso ou um pôrta. As pessoas que estão ficando pesadas, Fleta não está a influences. Então, eu me pedi agora. Agora eu me pedi a pergunta ter hoje. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Eu me lembro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso com a meditação. O que eu estou fazendo isso com um pouquinho mais para eu ter uma meditação. Eu estou fazendo isso com um pouco de um movimento de meditação. Não é um movimento de meditação, não é um movimento. Tudo está em neutral. Tudo está em neutral. Tudo está em neutralizado. Tudo está em neutral. Tudo está nos envolvendo. Tudo está em conjunto. No ponto em que ela chega em uma forma de normal, de uma forma de um heartbeat. Tudo está em relação ao nosso emoção. E aí 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 A gente tem um nome de Pavanajaj Chokhapit, e eu sou o Gita, e eu sou o Vijan Nagaram, então eu tenho a falar sobre esse a gente com esse tipo de conhecimento. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ok, agora o dia está aqui um um Dr. GK senhor outro um 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 Quando eu faço isso, eu posso falar aqui. Seguro que você tenha ligado? Primeiro, meu engajamento é como é GK, eu gosto de ser o que é o como GK. Eu não gosto de ser real. Eu não gosto de ser real. Não está no meu amigo. Cereis não tem que consumir. Estou me assustando em uma classe que ele dorme Krishnamurthy. Então cara? Primeira do que você dorme. A nossa classe que tem muito, né? A classe que você tem que ser uma sorte de satisfeira de teşekkür. E você tem que ser um sucesso. Isso, né? É um sucesso. Um sucesso e um sucesso. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não.